Tudo bem, tudo bom? Começamos legal, viu? Que legal, muito feliz estar aqui, cara, muito legal. Ó, quem tem algum problema com piada, essas coisas, a hora de ir embora é essa, viu? É, sempre tem uma véia filha da puta que ela reclama de mim aqui. Toda terça-feira ela liga, adorei o show, não gostei do cearense, boca suja. E essa véia tá aqui, a vagabunda, ela tá aqui. Filha da puta. O que aconteceu com o mundo, hein? O que aconteceu com o mundo? Eu tô vendo uns caras, hoje em dia, tipo, diga isso aqui, o cara raiz, barbudo aqui, ó. Do rock, gosta de rock, mano. Nós, roqueiros, uns caras assim, raiz. Os amigos meus assim, ó. Sabe, os caras putos. Fala, mano, cadê tu, velho? Vamos beber. Fumar uma droga. E os caras, não, eu tô em casa assistindo. Assistindo o quê? Vanzinha. Vandinha, Vandinha. Você acha de Vandinha, mano? Acha de Vandinha? Hum. Vandinha? Os caras, é, é que ela é uma guria dark. Ah, vai se fuder, mano. O cara que assiste Vandinha, ele chupa uma rola, ele chupa uma rola. Porra, cara. Porra, nós, raiz, não assiste Pique Brines. Não é? Porra, tá ligado? Duto de Matar, Rambo. Porra, Vikings. Os carinhos, né? Os carinhosos. Eu assisti, os carinhosos. Eu assistia. Não, não tem placar. Todo mundo ganha. É, pra não chatear a criança. Não tem placar no jogo, caralho. Aí, eu olhei de trás das camisetas dos piados, tava escrito Enzo. O outro, Yuri. Valentim. Joaquim. Ah, vai se fuder, mano. Não tem placar. Eu falei, ei, põe o placar aí, caralho. Aí, o teatro, não. É sobre isso. E tá tudo certo. Ô, frase que eu peguei ódio. É sobre isso e tá tudo certo. As crianças têm que entender que a vida não é isso. A vida não é a buceta rosa. Não, não é. A vida é um cu cheio de pentelho, a vida. E pentelhão. Aí, você vai lamber um cu quando você ficar adulto. Esse cu tá peludo. A pessoa vira e fala, é sobre isso. E tá tudo certo. Pô, não é por nada, cara. Mas, acho que tem que criar as crianças da mais raiz, cara. Lembra nós? Quem jogou interclasse aqui? Interclasse. Na escola. Porra, jogou interclasse, mano. Porra, velho. Qual a troposição no time? Pivô. Pivô é o mais ruim do futsal. Fica girando ali o pivô. Pô, eu joguei, mano. Em nossa época, eram os futebols fodidos. Os caras lembram. Nós tivemos uma semifinal. Sexta A versus sexta B. Senhor, senhores. Sexta A era nós, os pequenos, que estávamos de manhã. 11, 12 anos. A sexta B era o time da noite. Meu pai fazia a sexta B. Presta atenção. E os malucos pedreiros doidos. Olha que injustiça. E nós, os raquíticos? Olha o time. Eu pesava 20 quilos molhados. O pivô era cleite. O goleiro, o pau canino. O pau canino era o amigo nosso. Ele botava... Juro, olha os mulheres do Nordeste como eram péssimos. Ele botava o cachorro para lamber o pau dele. Tu acredita? O bico... Isso é zoofilia. Não, zoofilia não. É zoofilia. Botava o cachorro para lamber o pau dele. Nós descobrimos isso, que é o cachorro lamber o pau dele. E um dia mordeu. Ele esqueceu da ração antes. O cachorro achou que era um pé de frango. Semifinal, à noite. Sexta A versus sexta B, senhoras e senhores. A gente já entrou no cano. Os caras fumando. Sexta B fumava. Sexta A versus sexta B, bebia cachorro. Lembra quando eu era criança que eu estudava que os professores fumavam escondido da gente? Lembra? À sexta B, os alunos fumavam com o professor. O professor falava, Ei, me empresta isso que era aí, puto. É, mas sexta B eram os psicopatas. Aí nós lá, cara, e o jogo rolando, e nós era bom, nós era bom. Nós era magrinho. E nós rodando, rodando, rodando. E pá, de toque de bola. E os caras gordos. Não sei o quê. E os caras grandes. Tipo, os caras cisperuca. Pé de pá. E tinha um pé desse tamanho. O goleiro era o Mira Fina. É, ele era cego desse oi. Não, era isso aqui. Ele tava... Mira Fina era o apelido. Quer apostar? Como os cegos vão me processar, depois dessa vão apostar? Sabe os pacos de inversão? Ele não errava um tiro. Era o goleiro da sexta B, caralho. Isso é verdade. Eu juro que é verdade. Segundo tempo, faltavam seis minutos pra acabar o jogo. Pênalti pra nós. Pênalti pra nós. 2x0 o jogo. Pra eles. Falei, pô, vou fazer o gol, cara. Botei a bola pra bater o pênalti. Mira Fina. Nunca esqueci. Ele gritou do gol. Se fizer o gol, eu vou comer o cu da sua avó. Eu tinha 12 anos. E o povo que ficava no alambrado, eles não tinham dó da gente. Eles gritavam, Um vai morrer. Um vai morrer. Um vai morrer. E eu com a bola pra bater o pênalti. Que chute, 48. As mães judiavam. Que chute, 48, mano. Eu causo 37 até hoje. Não, seu pé vai crescer. 48. E outro. Aquele sapato de paiaça. Molhava o jornal e colocava dentro pra poder pegar chute, né? E o Mira Fina. Sua avó. Sua. Vou arregaçar a sua avó. Se batêsse no canto esquerdo, era 100% de chance fazer gol. Porque o Mira Fina não era muito bom desse lado. Eu falei, eu vou fazer de tudo pra perder esse gol. Eu não vou bater pra fazer esse gol. E eu chutei no lado do oi bom dele. Pra ele pegar. Chutei, doido. Bateu na trave. No Mira Fina. E o gol, a bola entrou. Ninguém comemorou. Eu fiz o gol e fui pra casa ver minha avó. Cheguei em casa suado, mano. Eu falei, menino, o que que tu tem? Falei, vó, você não sabe alguma coisa. Tem um rapaz querendo vir comer seu cu, vó. Era no fundo dos meus olhos e falou, é sobre isso e tá tudo bem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.